O Bolsa Atleta é um programa que tem como objetivo contribuir para a manutenção da carreira dos atletas e paratletas, amadores e de alto rendimento, de forma a promover o desenvolvimento pleno da sua carreira esportiva ao proporcionar condições para que se dediquem ao treinamento esportivo e também participem de competições e desta maneira manter e renovar periodicamente gerações de atletas com potencial para representar o nosso município nas principais competições municipais, regionais, estaduais, nacionais e até internacionais. Vamos então conferir os contemplados do Bolsa Atleta deste ano de 2024. Quadro de classificação final Bolsa Atleta 2024 Mariosan Oliveira, Jiu Jitsu, Marcos Lucimar, Jiu Jitsu, Luiz Fernando, Jiu Jitsu, Carla Rodrigues, Powerlift, Leonardo Rodrigues, Powerlift, Leandro Monteiro, Balé, Kawane Aparecida, Judô, Gustavo Teodoro, Judô, Diego Fonseca, Corrida de Rua, Rafael Bryan, Judô, João Pedro, Judô, Nicole Pereira, Mountain Bike, Luiz Felipe, Powerlift, Adenaldo Gonçalves, Mountain Bike, Arthur Xavier, Ciclismo de Estrada, Camila Eduarda, Judô, Ezequiel Alisson, Natação, Eber Santos, Corrida de Rua, Maria Madalena, Corrida de Rua, André Augusto, Corrida de Rua, Cássio Eduardo, Dom Rio, Eliane Coimbra, Corrida de Rua, Luma Santos, Mountain Bike, Eduardo Henrique, Vôlei, Arthur Araújo, Futebol, Cleberson Ferreira, Vôlei, Victor Corrêa, Vôlei, Micaele Ferreira, Atletismo, Emanuel Santos, Atletismo, Clara Beatriz, Atletismo. Os atletas contemplados vão receber mensalmente um auxílio financeiro que vai até o mês de dezembro de 2024. E o mês de dezembro de 2024. E o mês de dezembro de 2024.